Olá pessoal, beleza? Meu nome é Matt, Matt Bala, e no nosso vídeo de hoje vamos falar sobre um recebido que eu trouxe aqui pra vocês, um vídeo diferente, olha, da Omelete Box, que legal, pra quem não sabe, a Omelete é um site de séries, de filmes e tudo mais, e aí eu tô aqui trazendo pra vocês um recebido da Omelete. Então, Omelete faz o que? Ela faz umas caixas com brindes, tá? Eu vou mostrar os brindes agora que eu recebi pra vocês, vou colocar, tem câmera cheia aqui, ó, e mostrar pra vocês, olha, primeira coisa, vou mostrar isso daqui, olha que legal, gente, isso daqui é um item colecionável da Marvel, e é nada mais, nada menos, vou até mostrar pra vocês, será que, ai, espero que não caia, vou mostrar aqui, ó, é um item, que é, olha só, é aquela luva do Thanos, gente, Olha, lembra? As joias do infinito, olha só, vou colocar bem pertinho pra mostrar pra vocês, a perfeição desse item, gente, é muito bonito, é muito perfeito, olha, todas as joias, tá vendo? Ó, ficou melhor agora, ó, tem a joia aqui do teu lado também, ó, essa daqui, elas brilham bastante, você consegue ver o brilho, ó? Ó, é incrível os detalhes, e é pesado, gente, olha, isso daqui é de ferro, tá? É de ferro, então isso daqui pesa mais ou menos quanto? Nossa, 300 gramas? 400 gramas? Pesadinho, é de ferro, olha, é um item tão bonito, gente, aqui embaixo diz o que? É um item feito pela Omelete Box mesmo, olha, Eles mesmos que fizeram, eu achei incrível, incrível, assim, pra mim, eu não esperava, não esperava receber algo assim tão bonito, tão bem feito, gente, olha, tantos detalhes, muito bonito mesmo, tá? E esse é um item colecionável, tá? Ele veio aqui nessa caixinha, ó, que bonito, a caixinha, aqui na frente, ó, tem quem? Tantos, né? Com as joias do infinito, tá? E mais coisa que eu recebo pra vocês, vou mostrar também, ó, recebi esse ímã de geladeira em 3D, ó, é um ímã, tá vendo que ele tem relevo, ó? Ele tem 3D, bem legal do Wolverine, eu adoro o Wolverine, olha, eu não queria deixar na minha geladeira, mas acho que eu vou deixar aqui do lado do meu computador, ainda tô decidindo, ele prende no meu computador, ó, é, mas não sei onde eu vou deixar ainda não, mas achei incrível, olha, mais uma vez pra vocês, ó, do Wolverine, muito bonito, ó, Pra quem não sabe, ó, relevo é isso, ó, como se fosse dois itens, um em cima do outro, tá? Próximo. Tem aqui também, ó, esse item é pequenininho, mas um item também colecionável, tá? É a cabeça, o capacete, a cabeça não, né? O capacete do Capitão América, tá? Será que foca pra vocês? Foca, 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 aí, ó, Capacete do Capitão América, cheio de detalhes, adoro as coisas da Omelete, porque são cheias de detalhes, tá? Lembrando que os itens da Omelete que eu recebi, tá? Não é uma publicidade da Omelete, eu que tô mostrando pra vocês, ok? Ó que bonitinho, adoro coisas, precisam tirar Marvel, sabe, gente? É de filmes, séries, eu sou fascinado, gosto muito, tá? Esse item já não é tão pesado, tá? Já é bem mais leve, dá até poucas gramas aqui, tá? É diferente daquela manopla ali do Infinito, que realmente tinha uns 300 gramas, era bem pesadinha. Esse daqui já é mais delicado, mais simples. E o último item que eu recebi, não é porque é o último é um item ruim, é essa camiseta aqui, ó, tá? Essa camiseta é de um filme, gente. Olha, eu vou pegar todas as informações aqui pra não... Pra não falar besteira. Que é o Gigante de Ferro, né? É um filme um pouco antigo, até... Deixa eu mostrar aqui bonitinho pra vocês, ó. Já pronto, bem... Isso. Ó que legal. Bem bacana, tá? Aqui atrás também tem um detalhe, ó. O Gigante de Ferro, tá? Muito legal. Vou adorar usar as camisetas assim também, customizadas, diferentes, de filmes e séries. Ó, a Omeret falou também, que eles estão fazendo as garras do Wolverine. E aí, como as garras do Wolverine, você sabe como que é, né? Aquelas garras, aquelas duas, três garras bem afiadas. E aí, o item... É... Saiu de um item condicional pra um item mortal. Ou seja, aquilo realmente podia matar alguma pessoa, né? Então, eles cancelaram esse item e trouxeram itens diferentes nessa Omeret Box, tá? Além de todos esses itens, eu também recebi um copo, que eu vou mostrar agora pra vocês. Olha, e agora eu vou mostrar pra vocês o copo. O copo é do Senhor dos Anéis, é uma coleção. Vai ser difícil mostrar isso aqui pra vocês, ó. Separei um papel aqui, pra facilitar um pouco. Ó, é um copo do Senhor dos Anéis. É copo americano clássico, gente. Eu gosto de copos clássicos também, sabe? Amo canecas, mas copos também são legais. Todos os detalhes aqui pra vocês. Olha que legal. Ah, gente. E é isso, gente. É o copo do Senhor dos Anéis, tá? Copo americano, copo clássico. Um copo... Né? Tamanho médio, normal, né? Tranquilo. É isso. Então é isso, gente. Esses são os itens do Omeret Box, tá? Se você quiser adquirir esse Omeret Box, tá? Essa caixa com itens que aparece todo mês aí pra vocês, é fácil. É só ir no site do Omeret e lá tem todas as informações, tá, gente? Eu curti, tá? São itens que eu gosto de sempre ter eles em casa, ou colocar em uma prateleira pra exibição, ou pra colecionar. Eu gosto de colecionar coisas também. Então esse é um vídeo diferente, né? Que vocês podem receber alguns recebidos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Tchau.